No vídeo de hoje eu vou te ensinar como nós, humanos, podemos colonizar Marte até 2050. Você não acredita? Então vem comigo que eu vou te ensinar como a gente pode fazer isso. Olá minha querida amiga, meu querido amigo, esse é o canal The Rocket Place e sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês o que a gente pode fazer para colonizar Marte até 2050. Eu falei 2050 porque o bilionário CEO da SpaceX, Elon Musk, disse que tem o objetivo de enviar 1 milhão de pessoas para Marte até 2050. Então a gente vai se basear nisso. Se ele pretende levar 1 milhão de pessoas, a gente precisa primeiro criar uma pequena colônia para receber essas pessoas. Então vamos ver o que a gente poderia fazer para receber esse pessoal. Primeiro de tudo nós precisamos chegar em Marte. Para isso nós devemos esperar uma janela de transferência que se abre a cada 26 meses. Por isso quando ficamos sabendo de alguma coisa sobre Marte, nos jornais por exemplo, nós vemos várias sondas chegando lá em curtos períodos de tempo, como as missões da China e dos Emirados Árabes. A missão chinesa chegou em Marte um dia depois da sonda árabe. Dito isso, precisamos ter várias missões com destino a Marte durante essa janela. Elon Musk mesmo disse que durante essa janela a SpaceX tem o objetivo de lançar 3 Starships por dia. Sim, 3 por dia! Esse número é muito razoável considerando que cada Starship pode levar 100 toneladas de pura carga. Como eu disse antes, nós só conseguimos enviar algo para Marte a cada 2 anos mais ou menos. Ou seja, nada pode acontecer de errado com os humanos lá. E por via de precaução, nós devemos mandar algumas toneladas de sistemas de suporte à vida. Bom mesmo seria uma estação espacial marciana, com uma ala médica para facilitar o acesso e caso ocorra algum problema no solo. Ok, nós já temos uma estação espacial lá. Agora, qual o próximo passo? Antes dos humanos chegarem, precisamos construir uma habitação principal para abrigar os primeiros colonizadores. Pera, pera, pera! Como a gente vai construir alguma coisa se não tem humanos lá? Meus queridos, estamos em 2021, mas já temos tecnologia para isso. Basta enviarmos uma impressora 3D. Sim, isso mesmo que você entendeu. Aqui na Terra já existem impressoras 3D que constroem casas. E outra, lá em Marte, nem vamos precisar nos preocupar com os materiais para construir. Porque podemos utilizar o próprio solo marciano. Não seria problema nenhum. Esse solo é um material praticamente infinito em relação ao tamanho da nossa base. E tem mais um benefício. O solo marciano, se nós usarmos ele como matéria-prima e fizermos a base com paredes espessas, esse próprio solo vai nos proteger da radiação solar. Claro que não vai ser o suficiente para proteger a gente da radiação. Então, seria viável nessas naves mandarmos algumas cápsulas. Ou mesmo materiais para construir um abrigo. Base ou como você quiser chamar. Ou mesmo seria se esse material fosse alumínio ou plástico. São materiais que protegem mais da radiação. Mas a gente está falando de construir uma base. Então, eu pelo menos usaria alumínio, hein? Tendo um lugar para ficar seguro da radiação, precisamos de energia elétrica para operar por lá. Mas quando se trata de energia em Marte, fica meio complicado. Porque painéis solares não são eficientes por causa da distância do sol. Então, a não ser que nós levemos vários e vários painéis solares, não teríamos energia suficiente. Energia eólica não seria bom. A atmosfera de Marte é basicamente 1% da densidade da atmosfera da Terra. Precisamente 0,008 atm. Então, nem tem vento direito por lá. Uma alternativa seria utilizar o mesmo meio de eletricidade dos rovers Curiosity e Perseverance. Uma pilha de radioisótopos. Um MRTG gigante, basicamente. Mas, como é energia nuclear, se deixarmos isso perto de uma habitação, os astronautas correriam riscos. Então, o que podemos fazer é colocar um MRTG desses, de um tamanho não tão grande, a pelo menos 100 metros da base. Operando em 50% da potência total, para fornecer metade da energia elétrica necessária. A outra metade a gente pode completar com painéis solares. Assim, em caso de uma falha, de um ou de outro, podemos operar com metade da capacidade. Ok, temos a estação espacial, um lugar para ficar e energia elétrica. Agora, vamos pensar. Se for para a gente ficar nessa base, a gente precisa de uma coisa. Sem ela a gente nem pode ficar lá. Adivinha o que é? Sim, oxigênio. Agora, como ter oxigênio em Marte? Afinal, se fosse para a gente levar todo o oxigênio daqui da Terra para Marte, não conseguiríamos levar mais nada para lá, né? Mas, enfim, temos que produzir oxigênio lá mesmo. Aí que vem a parte legal, meus queridos. Você assistiu ao meu último vídeo? Se você assistiu, você já matou a charada. Vem comigo que só tem uma solução para esse problema. O MOXIE. Lembra que eu já te falei dele, né? Nós podemos mandar aqueles MOXIEs gigantes para fornecer oxigênio para a nossa base. Tá anotando aí, né? Pode riscar mais esse problema da lista. Agora, outra coisa que precisamos para sobreviver. Água. Você pode até pensar que é um grande problema, mas não. Em Marte, existe água em estado sólido e no estado líquido. A água líquida, no geral, fica no subsolo. Agora eu te pergunto. Se a gente tira petróleo de mais de 6 quilômetros abaixo da Terra, será que é difícil tirar água do solo marciano? Bom, depende. O ideal seria a gente ver algum lugar que fique em cima de algum local que tenha água líquida para colocar na nossa base, ok? Já facilitaria bastante. E tem sondas que identificam onde tem água no subsolo. Então fica fácil escolher um lugar. Depois, a gente pode pensar em enviar algumas brocas que consigam extrair essa água. Dito isso, acho que você já pode riscar desse problema da água também. Temos uma estação espacial, um lugar seguro para ficar, oxigênio, eletricidade, água. Falta pouco. Vamos lá que a gente consegue. Se a gente tem a água, falta a comida. A gente não vai poder ter o luxo de comer o que a gente quiser. Então, pode esquecer aquela pizza que eu sei que você pensou nela. Na verdade, hoje em dia os astronautas da estação espacial podem comer até muitos pratos que nós comemos aqui na Terra. Mas não exatamente eles. Esses pratos são servidos em forma de uma comida desidratada e embalada a vácuo, para ela durar mais. O que poderíamos fazer seria mandar algumas naves com esses suprimentos iniciais. Mas, para não depender só disso, também poderíamos enviar algumas coisas para cultivar em Marte. Não no solo, porque o solo torna a comida contaminada. Então, uma opção é a hidroponia. Tipo uma plantação que substitui a Terra por água. Que, na teoria, nós teríamos bastante disponível. Sendo assim, conseguiríamos comer essas comidas que os astronautas da ISS já comem. E para diferenciar um pouco o cardápio, ou mesmo em alguma emergência, caso falte comida enviada da Terra, teremos a pequena plantação lá. A questão é, comida temporariamente resolvida. E eu falo isso porque eu falei que sustentaria os colonos, mas não um milhão de pessoas. Ok, assim já daria para a gente sobreviver. Mas uma coisa é a gente poder sobreviver, e a outra é a gente ter segurança. Agora, seria bom a gente ter alguns transportes. Precisamos de transporte para operar em solo, no ar e transporte solo-espaço. Eu vou explicar cada um desses para você. Os veículos de solo devem ser lentos, porque o terreno marciano em geral é muito acidentado. Então, enquanto não temos nenhuma estrada apavimentada por lá, temos que ir devagar. Os veículos de solo vão ser os mais utilizados, porque como ele está no solo, ele pode ser grande e robusto para proteger os astronautas da radiação solar. Então, eles vão poder percorrer grandes distâncias com segurança, mas em um longo período. Agora, os veículos para o ar seriam helicópteros, com capacidade para voar no máximo 3 astronautas. Porque na atmosfera de Marte, para o helicóptero voar, se ele for pesado, ele teria que ser muito potente e teria paz muito grandes. O que gastaria muita energia elétrica para ele operar. Outra coisa, ele só seria utilizado em emergências ou algumas missões específicas, porque ele seria mais rápido que o veículo de solo. Então, para fazer um resgate, por exemplo, ele seria mais viável. Agora, os veículos solo-espaço que eu te disse, podem ser as próprias Starships da SpaceX, que vão ter capacidade de ir ao espaço e pousar sem dificuldades. Além disso, seu combustível é constituído de metano e oxigênio líquido. E isso a gente tem em Marte, então ele vai poder operar sem problemas. E vai ser importante para estabelecer uma ligação entre a base em solo e a estação espacial. Para finalizar, como cada Starship vai ter capacidade de enviar 100 toneladas, podemos enviar mais 5, 4 com satélites para melhorar a banda de comunicação com a Terra. 400 toneladas em satélite vão ser o suficiente para termos uma boa conexão e um bom sinal, considerando a distância. Na outra das 5 Starships, a gente vai ter 100 toneladas de rovers para auxiliar nas operações de solo. Para você ter uma ideia, isso dá mais ou menos 95 rovers Perseverance. Mas o Perseverance é um rover grande e com finalidade de fazer pesquisas científicas. Pensando nisso, nós podemos reduzir a quantidade de rovers de 95 para 68, e ainda assim, usar rovers menores e mais leves, de mais ou menos 5 metros cúbicos e no máximo 1 tonelada. Assim, usamos um pouco mais da metade da capacidade. Com isso, as outras 32 toneladas podem ser utilizadas por dois daqueles veículos de exploração de solo, que tenham 15 toneladas e 85 metros cúbicos cada um, e um helicóptero marciano de 2 toneladas. Parece pouco, mas para levantar isso, será preciso muita energia e as pás do helicóptero vão ser imensas, com mais de 10 metros, e vão ser várias para o helicóptero conseguir levantar voo. A parte da cabine, onde vão ter 3 assentos, vai ter 17 metros cúbicos. Com isso, nós atingimos o limite de massa da carga. Pronto! A gente já tem tudo para criar a primeira colônia marciana. Eu falei tudo o que a gente precisa ter para criar ela. Uma estação espacial, habitação, energia elétrica, oxigênio, água, comida, satélites de comunicação, meios de transporte adequados e rovers para nos auxiliar em solo. A última coisa que falta para a gente é coragem. E aí, você iria para Marte em 2050 se pudesse? Eu iria com certeza, mas e você? Fala para mim aqui nos comentários. Tudo isso que eu disse é possível. Os Starships já estão sendo desenvolvidos em fase de protótipo. E tudo indica que até o final desse ano, teremos o primeiro voo oficial dele. Desse jeito, dando tudo certo, as missões de entrega poderiam começar em 2022 ou 2024. E a partir daí, a produção só vai aumentando. E teríamos uma frota de Starships não tripulados contribuindo para a construção de uma base marciana. E com isso, tudo indica que até 2050, já vai estar tudo pronto para a gente pisar no planeta vermelho. Até porque não é só a SpaceX que vai estar mandando coisas para Marte. A NASA, ESA e outras organizações também estarão. Minha querida, meu querido, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like que me incentiva bastante. Se você chegou até esse ponto do vídeo, eu tenho certeza que você gostou. Então se inscreve para não perder outros vídeos como esse, de qualidade e informativos para você. Ativa o sininho também para o YouTube te avisar quando eu estiver de volta com um vídeo novo. O canal também tem um Instagram, onde eu coloco enquetes e avisos sempre quando tem um vídeo novo. Então, se quiser, me segue lá. Por hoje é só, meus queridos. E até mais. E até mais. Obrigado.